Vamos falar agora sobre vacinação para pessoas com comorbidades. O governo de São Paulo anunciou a vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima semana de grávidas e pessoas com doenças pré-existentes entre 55 e 59 anos com comorbidades. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Ana Carolina Vitalino. Ela é especialista em direito médico. Olá, doutora Ana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem, sim. É um prazer estar falando com vocês sobre esse tema, né? De tanta importância no nosso momento. Doutora Ana, quais as doenças que são obrigatoriamente consideradas comorbidades e que devem ser incluídas como prioridade na campanha de vacinação? Vamos lá. Nós temos, né, um plano nacional de imunização. E esse plano nacional de imunização, ele tem determinadas doenças que devem ter uma atenção especial, que são as doenças que nós chamamos de comorbidades. Quais são essas doenças? Então, nós temos uma lista nesse nosso plano nacional de imunização, que são doenças como, por exemplo, doenças cardíacas, pessoas que têm problemas com hipertensão, problemas que têm, pessoas que têm diabetes, né, obesidade mórbida também. Então, existe aqui uma gama, né, uma série de doenças que são consideradas essas como comorbidades e que autorizam as pessoas já a realizar a vacinação, desde que seja na faixa etária prevista também nesse plano nacional, que é de 55 a 59 anos. Então, nós podemos listar algumas doenças. Nós podemos dizer que determinadas doenças acabam fazendo que uma pessoa em determinada faixa etária tenha direito a essa vacinação. Isso é fácil chegar a essa conclusão? Precisa de um diagnóstico médico? Precisa de um documento? Como é que funciona isso, doutora? Vamos lá. O mais adequado para a população é as pessoas, né, que já fazem um tratamento médico, procurar o seu médico e falar, olha, a minha doença que eu faço tratamento já está enquadrada como comorbidade que eu já posso, né, para tomar essa vacina. E aí, o próprio médico, né, vai prescrever, falando que a pessoa é portadora dessa doença e que está autorizada. Então, sim, para essas pessoas com comorbidades já realizarem essa vacinação de forma imediata, precisa comprovar. E essa comprovação é por relatórios médicos, por documentos médicos, exames, né? Então, nós temos aí os documentos. Faça necessário essa comprovação. Doutora Ana, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a pessoa, até ela realmente sofre de uma doença que faz com que ela se enquadre nesse perfil da vacinação. Mas se ela não tiver um documento ali, se ela não tiver passado por um médico e que consiga comprovar isso, ela não pode simplesmente ir num posto de vacinação que muito provavelmente não vão vaciná-la, né? Exatamente. É esse o raciocínio. Sem a comprovação, não vai ter a vacinação, tá? Determinadas pessoas que já são tratadas pelo Sistema Único de Saúde, no SUS, às vezes já está até ali no próprio sistema, no prontuário dela, a existência dessa doença. Precisa ser comprovado, tá? Então, assim, pessoas que já fazem tratamento, é de extrema importância procurar o médico e buscar esse documento médico. Agora, quem já faz tratamento? Imagine, no posto de saúde, né? Do bairro, já tem ali todo o histórico? Então, já temos a comprovação. Então, de fato, precisa ter esse documento que comprove, né? Ou mesmo nas bases de dados do próprio sistema de saúde, a existência dessa doença. Eu vejo esse assunto, doutora, como uma prestação de serviço muito importante para a população. Então, nesse exato momento, pode ter alguém nos assistindo em casa que ela tenha uma comorbidade, ou seja, isso está comprovado, ela tem, já passou por um médico, ela tem um documento ali, mas, de repente, ela não se enquadra na idade. Mesmo assim, ela pode tentar se vacinar, ou se ela estiver abaixo da idade ali, que está dentro da lei, ela vai ser recusada no posto de vacinação, mesmo ela tendo uma comorbidade? Olha, sendo as comorbidades definidas entre 55 e 59, é o mais comum, né? No nosso dia a dia, são as pessoas diabéticas, as pessoas com obesidade mórbida, as pessoas com hipertensão, é só esta faixa etária, 55 a 59. Uma atenção especial para pessoas com síndrome de Down. Também é uma comorbidade. Já pessoas com síndrome de Down podem vacinar dos 18 até 59 anos. A mesma coisa, pessoas com problema renal, 18 a 59 anos. E também os transplantados, 18 a 59 anos. Não sendo síndrome de Down, não sendo as grávidas, né? Ou até as mães que deram a luz nos últimos 45 dias. Não sendo, né? Pessoas com transplantado. Aí é só 55 a 59. Aí eu tenho 54, eu tenho 53. Temos que aguardar a nossa próxima fase de vacinação. Agora, doutora Ana, a gente tem que tratar de um assunto que, infelizmente, não era para a gente tratar. Mas nós somos obrigados, já que nós estamos no Brasil. A gente sabe que vai aparecer algumas fraudes. Vai aparecer algumas pessoas que vão conseguir ali um documento e vão aparecer com um documento lá. Eu tenho a comorbidade, eu posso ser vacinada. E, de repente, aqui dali é um documento falso. E qual que é a pena para uma pessoa que tentar burlar a legislação, que aparecer com um documento que seja falso, que seja forjado, querendo se vacinar? Sim, olha, a falta de documentos está prevista no nosso próprio Código Penal. Trata, sim, aí, né, de um crime. E essa pessoa, ela pode ser penalizada com detenção, com reclusão. E aí, também, é um ponto importante nós analisarmos que médicos também, que se por um acaso, né, concederem documentos médicos afirmando que a pessoa tem uma doença e ela não tem, esse médico também responde, tá bom? Então, aqui existe uma responsabilização tanto do médico, se ele fornecer algum documento falando que a pessoa tem a doença e a pessoa não tem, e se por um acaso uma pessoa vai lá e falsifica algum documento, essa pessoa também responde. Então, assim, na legislação penal existe, sim, né, punição, tanto para médicos que falsificam, que mentem ali no documento, e também para as pessoas, né, que se utilizam desse documento falso, ou se essas pessoas produzem elas mesmas o documento. E aí, a pena pode ser de detenção, a reclusão, aí, a depender do caso. Doutora Ana do Carmo, nós temos que ficar contentes por aparecer uma legislação que permita a essas pessoas com comorbidade serem vacinadas nesse momento. Mas, nós já estamos com a pandemia aqui no Brasil há mais de um ano, já são no país, aí, mais de 400 mil mortes. A senhora acha que houve um pouco de demora, depois que começou a vacinação, para se chegar a esse tipo de decisão? Porque algumas vidas, aí, de pessoas que, infelizmente, faleceram por comorbidades, talvez poderiam ter sido salvas se esse tipo de legislação já estivesse vigorando um tempinho atrás, né? É, todo o nosso problema na pandemia que nós estamos sofrendo no Brasil, muito triste, mais de 400 mil vidas perdidas, né, se diz respeito à questão de vacinação. Nós temos a saída para a doença com a vacinação. E aí, se pensa, né, será que se tivéssemos vacina antes, a nossa situação seria diferente? E isso, nós temos os dados científicos, né? A própria ciência nos mostra isso. Então, se por um acaso a vacinação tivesse acontecido antes, nós não estaríamos nessa situação que estamos vivendo, né? Então, sim, existe, né, esse ponto de se pensar que se a vacinação, essas pessoas com comorbidades, outras pessoas tivessem já vacinadas, nós não estaríamos nesse cenário que estamos vivendo hoje, de muita tristeza no nosso país. Doutora Ana do Carmo, eu tenho uma outra curiosidade que eu gostaria de sanar com a senhora. Muito se escuta falar de alguns enfermeiros, não sei nem se podem ser chamados de enfermeiros, esses profissionais que agem dessa forma, que fingem aplicar a injeção num paciente e não aplicam. Quando isso ocorre e é descoberto, se falar, esse profissional foi dispensado, né, do posto de saúde, agora, ele foi só dispensado ou ele responde por um crime judicialmente, depois da dispensa? O que ocorre com essas pessoas que estão cometendo fraude na hora de vacinar, fingindo vacinar e não vacinando? Olha, aí nós temos, né, pensar em esferas de punição. Então, nós temos essa questão própria do trabalho mesmo, né, a dispensa ali, né, do centro de saúde onde ela trabalha, mas também essa pessoa, sim, ela vai responder junto ao conselho, né, que ela está vinculada a uma responsabilização profissional e essa responsabilização profissional, verificando ali, de fato, a falha dela na profissão, pode também ser já outros tipos de responsabilidade, como uma responsabilidade civil, como uma responsabilidade penal. Então, aqui são esferas, né, este ato de, ah, dispensei do centro de saúde, é mais num caráter, né, de relação de trabalho, mas existem outras, sim, responsabilização junto ao conselho, né, o órgão ali profissional que ela está vinculada, também no aspecto civil e, possivelmente, também no aspecto penal. Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, nesse momento de pandemia, a senhora que atua nessa área de direito médico, o número de causas, o número de ocorrências, de problemas que chegam até a senhora, aumentou em comparação ao momento antes da pandemia? Sim, sem sombra de dúvidas, né, porque hoje nós falamos não apenas em problemas relacionados a leitos hospitalares, e aqui no próprio judiciário nós tivemos um aumento de ações buscando, né, leitos, mas também no aspecto com planos de saúde, tá? Porque nós temos planos de saúde que vem recusando pagamento, né, de medicação utilizada no tratamento de pessoas, né, com a COVID. Então, sim, nós temos um aumento considerável de ações decorrente da pandemia. E aí, incluindo mesmo até planos de saúde, mas também temos ações contra os próprios, né, entes políticos, União, Estado, Município. Então, sim, nós vemos um aumento, né, proporcional à pandemia no âmbito de atuação dessas ações. Ana Carolina Vitalino, advogada especialista em direito médico. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho.